Afinal, o que é a física quântica? Então, a física quântica é a física que descreve o muito pequeno, o nível molecular, o nível atômico. E a gente pode entender a física quântica basicamente a partir de duas descobertas. Então, eu vou apresentar isso. É um pouquinho diferente da maneira que usualmente é apresentado. A primeira descoberta, que historicamente veio depois, é de que a matéria também é ondulatória. Então, a gente já sabia que a luz são ondas, que a radiação eletromagnética é ondulatória, mas aí percebeu-se que a matéria também é ondulatória. Então, qualquer coisa que você possa fazer com ondas, interferência, o laser, o laser é uma coisa que você acaba fazendo com ondas, você pode fazer um laser de matéria. Você pode ter interferência com elétrons, que é um tipo de material. Então, esse é o primeiro ponto. Tudo é ondulatório. Uma partícula, uma bolinha? Não, a partícula, o que a gente chama de partícula, você pode até imaginar que é uma bolinha, mas ela tem oscilações. Ela oscila com uma certa frequência e isso é intrínseco a toda a matéria. Então, é uma descoberta interessante. Puxa, interessante. Então, a matéria tem... Então, tá. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que, na verdade, foi o que foi descoberto antes, mas deve se entender exatamente o que significa. Demorou e até hoje em dia é muito discutido. É que quando você faz uma medição dessa coisa que a gente falou agora, que é onda, assim, o que uma onda faz? Uma onda, ela, se ela puder, ela se espalha por um ambiente. Então, um elétron, se ele tá dentro de uma caixinha, ele se espalha pela caixinha toda. Onde que tá o elétron? Ah, ele tá espalhado pela caixinha, ele é uma onda. Então, essa é uma tendência natural desse elétron. Se o elétron, uma partícula que se propaga, ela vai chegar a você como uma onda. Agora, na hora que você mede, o que é medir? Medir é você colocar uma placa metálica, um semicondutor, algum objeto material que tenha a sua estrutura eletrônica lá, rígida lá, mas, enfim, tem lá uma certa característica de estado sólido, assim. E quando essa, ou a luz, ou quando um outro elétron vem, interage com esse detetor, o que acontece é que o sinal que você detecta, ele é sempre bem localizado. Por quê? Não se sabe ao certo. É mais que um postulado. É um postulado. As coisas são assim. A gente não sabe explicar direito, talvez um dia a gente consiga, mas, por enquanto, o que a gente sabe é que essa coisa que a gente falou que era uma onda, quando você observa, quando se detecta, ela é sempre detectada na forma de pontinhos. No caso da luz, com energia também, um pacote de energia. Mas eu tô salientando que ela tá sempre bem localizada. Então, são esses os dois princípios básicos da física quântica. A maneira que eu enunciei é um pouco diferente de como costuma ser enunciado. O primeiro postulado que eu apresentei pra vocês, ele é ontológico. Ele fala sobre como as coisas são. As coisas são ondulatórias. Você é ondulatório, não sei o sentido. O segundo, ele é um pouco mais sutil, porque ele envolve um medidor. Ele fala, quando você mede, você vai medir um pontinho. Aí fica na dúvida, puxa, mas se eu medir um elétron, um elétron é um pontinho. Antes de eu medir, ele era um pontinho ou ele era uma onda espalhada? E aí gera a maior discussão com as suas diferentes interpretações. Eu já fui direto e dei uma interpretação. Eu falei, não, o elétron é uma onda, mas quando você mede, ele é medido na falta de pontinho. Se ele continua a existir, ele agora é uma ondinha comprimida na dimensão daquela manchinha que você obteve no detector e a tendência depois vai começar a se espalhar como as ondas se espalham. Até você medir de novo, aí ele colapsa. Então, a ideia é de que há colapsos dessa onda. Então, eu acabei apresentando dois princípios da quântica seguindo uma certa interpretação. Existem outras interpretações que apresentam de outras maneiras, mas eu acho que essa é a mais... Eu acho que eu prefiro ela porque acho que ela didaticamente ajuda a gente a entender. Então, é isso. Tudo é onda, mas quando eu meço, eu meço o pontinho. Então, a princípio da incerteza, nossa, é uma coisa super quântica. Mais ou menos. Porque ondas, ondas de rádio, por exemplo, tem também um princípio de indeterminação. Então, o fato de eu dizer que um elétron é uma onda, eu já estou colocando nele o princípio da indeterminação. Aí, quando eu meço, eu meço um pontinho. Aí, eu vou dizer que é o princípio da incerteza. O princípio da incerteza é o princípio da indeterminação da fisicondulatória junto com a detecção pontual. E, em alguns detalhes a mais, tem aí o princípio da incerteza. Então, o princípio da incerteza, ele é uma consequência do que a gente já falou. Tem uma terceira característica que tem sido muito explorada ultimamente quando o pessoal fala em teorema de Bell, paradoxo, argumento de Einstein, Podolsky e Rosen. Mas que também já está presente antes desse pessoal falar isso, que é chamado de emaranhamento. Então, o emaranhamento é um terceiro item, é uma terceira novidade da física quântica. E isso, as pessoas têm uma noção mais ou menos pelos relatos populares que a gente encontra na mídia. O pessoal fala que as duas partículas se separam à distância, mas elas mantêm uma certa unidade. Então, acho que está correto falar isso. Há uma certa unidade. A gente não sabe direito o que é. como se ela mantivesse, as duas partículas se mantêm, é como se elas estivessem, assim, elas estão juntas numa... Deixa eu usar um outro exemplo. Uma molécula. Então, uma molécula, a gente pensa assim, amônia. Ah, amônia é nitrogênio e três hidrogênios. Então, a gente desenha uma pirâmide ali, tá, tá, tá. Na escola, a gente faz uma coisa como se fosse uma coisinha rígida assim, né? Mas agora vamos aplicar a física quântica. Ah, física quântica, essa molécula, essa pirâmide rígida é tipo uma onda. Então, ela não fica uma molécula rígida. Ela pode, agora, ela pode entrar numa superposição. Molécula pra cima, molécula pra baixo. Se essa molécula estiver isolada, sem campos externos, ela vai ter simetria esférica. Mas como é que um nitrogênio e três hidrogênios podem ter simetria esférica? Porque o nitrogênio vai ficar no meio e os hidrogênios em volta? É uma possibilidade. Enfim. Mas a gente percebe que essa coisa de ser onda é como se as partículas fossem uma espécie de geleia. o pessoal falou quando a física quântica surgiu, eles falaram é o fim da era do jogo de bilhar, né? De imaginar que as partículas são bolas de bilhar. Quando a quântica isso terminou, agora a gente sabe que as partículas elementares não são bolinhas de bilhar, assim, que mantém sua individualidade, que se choca. Não, agora é diferente. Diferente como? Bem, é difícil dizer, mas a maneira que eu estou falando é como se elas viram, fica uma geleinha, uma coisa assim, oscilante sempre, né? Então, duas partículas quando elas formam uma molécula, elas não são mais duas partículas separadas, unidas, elas viraram uma entidade holista, uma entidade única que a gente chama de molécula, que, claro, eu sempre posso separar as partes e obter as partes individuais, mas quando elas estão juntas é como se elas fossem uma coisa individual, a totalidade, né? Parece uma coisa só, né? É, e, de certo sentido, é uma coisa só, assim, né? E, então, isso é uma característica da quântica e é por isso que terminou a, quer dizer, a natureza não é um montão de bolinhas que fica se batendo, não, chega um nível com o quântico que as coisas se grudam e tem essas, o pessoal não fala mais em força, né, na física quântica usa-se outros termos, mas é como se fossem forças que ligam e por isso que tudo é ligado e por isso que a matéria é duro e tudo mais. Então, tá, então esses são três princípios ligados à física quântica, tem mais, pelo menos dois, que é a distinção de bósons e férmions, tem elétrons e fótons, mas não vou falar nisso, e a última que eu, na minha lista, é a existência do vácuo quântico, que é uma coisa interessante, né, não existe um vazio absoluto, não existe um espaço sem matéria. O espaço sem matéria, sem nada, ele vai ter flutuações de energia e essa energia é considerada um aspecto material, né, da realidade. Então, isso é uma consequência também bastante interessante da física moderna. Esse é um exemplo, na verdade, de uma discussão filosófica que teve solução, porque geralmente teve uma solução não total, mas, porque geralmente discussões filosóficas, o pessoal está tendo as mesmas discussões até hoje, né, o tempo teve início ou não teve início, né, o pessoal até hoje discute isso, ninguém sabe. Agora, a questão do vácuo, o pessoal discutia, existe o vácuo ou não existe o vácuo? Existe o vazio absoluto ou não existe? E hoje a gente pode dizer que quem venceu o debate foram aqueles, às vezes é chamado de plenistas, que diziam que não, que não existe o vazio absoluto, porque mesmo o espaço vazio absoluto, ele é preenchido por um vácuo quântico que flutua e preenche tudo. Então, nesse sentido, não existe vazio total. É, vazio total. Então, esse é um exemplo de uma questão filosófica que acabou recebendo uma resposta, não é assim, tem gente que contesta isso, ainda dá para discutir, mas tornou-se, vamos dizer, uma visão dominante. tchau, 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 tchau. Obrigado.